Teve também a fala do Barroso em relação às Forças Armadas, uma declaração fortíssima no final de semana e que ainda segue repercutindo. O ministro Barroso disse que as Forças Armadas têm sido orientadas a atacar o processo eleitoral. Bom, a resposta do ministro da Defesa foi dura em relação a isso, disse que é uma fala irresponsável, uma ofensa muito grave. Duas questões aí, ministro. O senhor tem informações sobre isso? O senhor chegou a já presenciar, ver, enfim, sobre realmente essa ação das Forças Armadas contra o processo eleitoral? E como é que o senhor vê essa fala do Barroso? É mais um ataque ao governo? Como é que o senhor analisa? Dou um testemunho. Eu fiz a Escola Superior de Guerra como ministro do Tribunal Superior de Trabalho em 1983, ator Meuclides Figueiredo. E, inclusive, era o estagiário de maior qualificação, porque nós não tínhamos no corpo de estagiário general de exército. Se tivéssemos, aí eu não teria assumido a função de xerife, que é o elo entre o corpo de estagiários e o corpo permanente da escola. E posso dar um testemunho, convivi com os militares. E confio imensamente nas nossas Forças Armadas. Não posso presumir o excepcional, porque elas estariam sendo orientadas para fustigar o que é o processo revelado pela urna eletrônica. Urna eletrônica que preserva, acima de tudo, a vontade do eleitor. Presidia as primeiras eleições impactizadas em 1996. E, de lá para cá, nós não tivemos uma impugnação minimamente séria, considerada a fidelidade do sistema. Acredito que o ex-colega, o ministro Luiz Roberto Barroso, eu estou aposentado, mas não inativo, cometeu um ato falho. E aí não contribuiu. Não contribuiu para o que eu... Ou seja, um entendimento, um entendimento entre os poderes. E houve a resposta, ao meu ver, à altura do ministro da Defesa. Não se coloque em dúvida. Esse sistema maior da sociedade brasileira, que é o sistema maior das Forças Armadas.